Vamos lá! Estamos aqui de volta em The Walking Zombie 2. Vamos cumprir mais algumas missões aqui. Survival louco aqui, frenético, doido. Entrega a missão aí. Entrega a missão, já pega a próxima missão. E vamos lá! Nesse outro chapeludo aqui, se tem mais missão. Tem missão para entregar. Entregar a missão aqui, pega essa missão também. Entrega essa outra. Pega mais uma. E vamos lá, só doideira, só loucura. Caiado no mapa aqui. Rapaz, tem aqui a missão na casa do aso de novo. Campo de retiro, casa velha. Fábrica destruída. Vamos para a missão da casa velha aqui. Do chapeludo ali, do ancião. Bora lá! Só doideira aqui, mano. Olha o Inuit aqui, ó. Vai ajudar não? Mete bala, mete bala! Vamos lá, vamos começar. Vamos começar metendo bala em tudo aí. Mete bala na turma do Michael Jackson aí, ó. Tá guardando aquele clipe dele lá, ó. Rapaz, tô sem bala na AK. E a AK tá sem bala, pra ficar sem bala não. Vou ter que comprar bala lá no... No camarada da loja lá, ó. Senão eu tô no sal. Vamos lá, mete bala aí. O louco tá errando na cara. Tá doido assim não, ó. Errei dois tiros já na cara. Também fica balançando igual pro folião, ó. Boneco do folião, ó. Balança pra um lado e pro outro. A missão é aqui dentro agora. Opa! Tá fervendo de zumbi aqui. Fica de olho na traseira. Fica de olho nas costas. Olha o carruxão aí, cambada. Olha o tirasso na orelha. Agora lá em cima, lá, ó. Minha AK tem bala. Não tem nada não. Lá em cima mesmo. Bora, 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 bora. Ali. Ops. Oxi. Cai não. A missão do Cazuar agora aqui, mano. Como é que é essa bagaça aqui? Vamos, 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 vamos. Erra não. Isso. Isso aí. Maravilha. Calma. Muita calma nessa hora. Ops. Calma, 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 calma. Aê. É, aqui nós temos o quê? Agora que você aparece, é inútil. Olha lá, zumbizado tá vindo lá fora, lá, ó. Ih, processão chegando. É. Isso mesmo, inútil. Vaza daqui. Se não, ainda te joga pro zumbi ali. Vamos, 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 vamos. Cadê? Tá na porta aqui. Vamos esperar isso comer na bala. Ué, cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos na bala. Mete bala, mete bala. Isso aí. Então, um presentinho pra vocês aí, ó. Ih, foi tudo pro saco. Oxe. Ô, louco, bugou aqui. Olha as costas, olha as costas. Não gosto de ninguém nas minhas costas. Mete bala, mete bala. Isso aí vai me dar uma coisa. Eu vou é vazar de uma vez aqui. Vambora, 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 vambora. Oxe. Ô, miserável, vazou, cara. Ah, desgraçado. E agora? Como é que vai ficar isso aí? Agora ferrou tudo, é? Ué. Agora ferrou tudo. Como é que vai ficar isso aí? Faliou a missão? Como é que é isso? Dez dias mais tarde. Ops. Mas como? Tá vivo ainda? Ó o pintinho. Doideira, amigo. Mas... É, eu também quero saber como. A viagem é essa. Ah, Frank, desgraçado. Agora o bagulho ia ficar doido pro teu lado, Frank. E aí, chapeludo, ó. Como é que é esse negócio aí? Aí, o maldito aí, ó. Ah, traíra. Me tirou, safado. É, como é que é possível que ele survive isso aí? É, como é que é possível mesmo? Dez dias depois? É, como é que é que é isso aí? É isso aí, Frank. Nós temos contas a acertar depois, tá? Não pensa que eu esqueci, não. Não, quase daqui. Um reivindicar. Vou dar uma olhada nos pontos aqui, cara. Isso melhora a bagaça pro meu lado aqui, cara. O negócio tá doido aqui. Munição tá... Tô no sal na munição. Tô no osso na munição. Desse vantagem, depois não me mexe com isso. Não é. Vamos vender um scrap ali, que negócio... A mochila tá lotada. Vamos lá, vamos lá. Vende tudo. Vamos acumular dinheiro aí. Aí, chapeludo, como é que é? Vamos lá. Queria saber também. Ok. Conta mais aí. Mais. Bora pegar a missão aqui. Vamos pegar a missão aqui. O negócio aqui, o bagulho é doido aqui. Quer coisa frenética. Que tu, meu filho, ó. Depois na conversa. Trair, desgraçado. Vamos lá. Entrada da base científica aqui mesmo. Opa. Remedio com essa bandagem aqui, mas... Eu vou precisar dessa bagaça aqui, cara. Precisa... O negócio tá apertando. O jogo tá ficando mais difícil. É isso aí. Busca... Buscaram o lixo. Rapaz, um zumbi... Opa. Rapaz, o zumbi parece... Tá mais... Tá mais frenético. Tá mais doidão, cara. É isso aí, ó. Mete bala nesse zumbi aí, ó. É isso aí. Rapaz, acabou a bala da caca. Desse jeito assim eu tô na bosta. Mete bala aí. Mete bala. Mete bala. Vamos ver ali a missão ali, ó. Opa. 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 Erra não. Aí, ó. Errou, tá no sal. O cachorro louco. O cachorro doido. O cachorro louco. Mete bala nele aí. Ah, a cara não tá funcionando, não. Tá sem munição. Mete bala. Mete bala. E o bicho é duro, pai. O bicho é duro. Aê. Vamos lá, boneco do fulião. Pai, buguei aqui. Buguei não. Tá agarrado mesmo ali no meio do... É doideira ali. Rapaz, errando na cara. Mas também, ó lá. Fica dançando igual boneco do fulião aí. Como é que você acerta isso? Vamos, vamos, vamos. Aê. Falta um. Falta um. Rapaz, o bicho é duro, hein. Pronto. Opa. Desgraçado. Buscar os bancos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá buscar o banco lá. Vou lá dar doideira. O zumbizarro tá na área. Sem munição de novo na cara. Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Erra não, erra não. Cadê? Não posso sair daqui então, meu filho. Tô de boa. Opa. O cachorro louco, o cachorro louco. Mete bala nele aí, ó. o louco, o bicho está vindo na cola mesmo, foi pro saco, isso aí, fica em fila aí que eu vou mandar tudo pro saco, isso aí, até agora eu não ganhei munição dela, pediu aí, pediu na traseira que o bicho pega que é isso, o bicho fica dançando amigo, fica dançando e eu erro tiro, olha, enfim, buscar o cadáver vamos lá, vamos aguardando, vamos aguardando, vamos aguardando zumbi ataca, defende-se, onde zumbi, mete bala nisso tudo aí, ó olha o cachorro doido, o cachorro louco, tem que ficar de olho nesse cachorro desgraçado aí, ó, passou igual um tiro ali, mete bala vou acabar com ele de uma vez aqui, porque é bom que eu fico sossegado tem que matar um zumbi isso aí rapaz, eu vou ter que comprar munição lá naquele camarada lá que vende munição lá, ó ficar sem munição na cara, é, 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 pedir pra morrer o prejuízo tá aí, ó rapaz errei a bomba mete bala, mete bala ae, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá que o bagulho é doido aqui, mano Zumbi tá ali Buscar a entrada da base Acho que agora terminamos Ae, até que enfim De volta à Woodland Bora de volta Ó, não pense que eu esqueci não Tá maldito Tua hora vai chegar Vamos vender uns scrap ali Então é isso aí galera, esse aí foi The Walking Zombie 2 Mais um episódio louco frenético da doideira Ficamos por aqui, até o próximo episódio De The Walking Zombie 2 Fui Tchau 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 Tchau